oi pessoal olha só hoje vim fazer uma atualização das minhas riconstilles é essa daqui é a maior que eu tenho essa é a riconstilles big spot quando eu ganhei ela ela já era adulta ela já tinha várias marcas de florações aí aqui em casa ela sempre floriu com duas hastes aí o ano passado ela pela primeira vez floriu com três hastes eu até mostrei para vocês e esse ano novamente olha ela repetiu é soltou três hastes essa aqui é a primeira né é a maior olha só ainda tá desenvolvendo aí aqui desse outro lado tem mais duas tá vendo olha lá menorzinha olha só que lindo as formigas fica passeando pessoal colocar a mão assim para focar as formigas fica passeando é normal é por causa do néctar né que é liberado então as formigas ficam por aí passeando mas elas não fazem mal algum essas formiguinhas aí pequenininha tá vendo agora se for aquela formiga grandona aí não pode mas essas aqui nessas pequenininhas vez em quando você vai passando uma para lá outra para cá é super normal ó e às vezes fica ruim de focar olha só tá vendo ó passa uma formiguinha para lá outra para cá normal olha só pessoal aqui as minhas vandaças de uma forma geral hoje eu tô mostrando aqui as reconstiles é eu tenho essa aqui ó que tá nesse vaso de barro e tem mais outras duas ali que estão em cachepô mas eu tinha uma outra que aquela que é da floração vinho que agora esqueci a a identificação dela ela tava no vasinho de plástico mas acabou que infelizmente eu perdi ela ela começou sair umas manchinhas pretas e foi é tomando conta da planta toda e não deu para salvar foi uma das plantas que eu perdi agora recente né que eu até é falei com vocês sobre né que eu tava com alguns problemas aqui em casa de podridão de ácaro é de ferrugem eu tava tratando né então assim algumas plantas é tá mostrando bom resultado e outras eu perdi outras tá mais para lá do que para cá e faz parte do cultivo né olha só aí aqui ó o substrato é o que eu uso em todas é a pedra o carvão o caco de telha um pouquinho de esfagno ó tá vendo bem viciado por cima aqui e ali aí coloco sempre a adubação aqui é o bocache aí eu solto aí ó umas bolinhas de basacote inclusive tá até precisando já repor o basacote eu percebo que tá é próximo né de repor porque assim quando a gente coloca o basacote que aquelas bolinhas de liberação lenta elas são bem é vamos dizer assim cheinha né e com o passar do tempo elas vão sumindo no vaso elas vão murchando ou seja a planta absorve todos os nutrientes né então assim é preciso é repor ó olha pessoal como ela tá bem raizada chega da gosto ó tem até que fazer como se fosse um ninho tá vendo ó eu molho bem as raízes aí elas ficam bem maleável aí eu vou enrolando ó igual ó tem essa daqui ó que já tá indo lá em busca ó da umidade lá do chão ó deixa eu mostrar para vocês olha aqui ó olha as ponteira coisa linda mas ó tá indo em busca do chão porque é do chão ó que vem a umidade que ela precisa né ó é dali da fonte ó tá vendo então eu tenho que molhar bem essas raízes e vou entrelaçando aqui junto dessas outras porque se ficar é passando no chão né acaba que estraga as raízes mas olha só tá uma planta bem forte agora eu vou pausar e vou mostrar uma outra que eu tenho ali e também tá vindo haste floral olha pessoal tem essa outra aqui essa eu acho que é a branca ó que ela abre ela abre assim um cremezinho aí com o passar dos dias aí a floração termina ficando bem branca olha também tá com haste aqui ó bem pequena ainda tá descartando essa folha é normal a planta descartar folha de baixo o que não é normal é descartar a folha assim ó de cima aí tem esses pontinhos ó foi por causa desses pontinhos assim ó que é fungo que eu perdi a outra ó só que aqui eu já consegui controlar já secou tá vendo a outra não a outra infelizmente não deu começou essa mancha foi crescendo crescendo eu infelizmente não tava em casa né quando eu cheguei o negócio tava muito avançado e daí eu perdi a planta aí ficou essa aqui ó que é a branca ó tá no cachepôzinho esse cachepô aqui é um cachepô de casca de cajá muito muito bom olha só aí substrato eu coloquei o próprio cajá aí coloquei um pouquinho de pedra ó um pouquinho de esfagno tá vendo agora eu vou pausar e mostrar a outra ali aí tem essa outra aqui pessoal ó que também tá no cachepôzinho ó de casca de cajá olha só também consegui controlar ó já secou tá vendo essas manchinhas aqui ó elas é tem um aspecto de mole então era fungo aí agora ó tá seco tá vendo olha só aí aqui ó eu acho que não é haste ó olha só tava parecendo que era mas não é não é uma muda olha só dá para ver já a folhinha abrindo ó então tem alguns dias que eu olhei parecia haste porque tava apontando né mas agora ó já dá para ver que não é não aqui é um a gente chama de cake né mas ela já floriu aqui ó uma duas três ó e aqui embaixo ó mais uma vez tá vendo desse tamanho assim ó mas ela já floriu várias vezes então pessoal aí a outra que eu tinha a que morreu ela era cultivada assim ó nesse cestinho assim ó mas infelizmente ela ela morreu olha só aí é isso pessoal é fiz esse vídeo para atualizar vocês é como estão aqui as minhas riconstilles olha essa também tem umas manchinhas ó mas já tá tudo controlado tá tudo seco ó tá vendo é a forma de cultivo aí todas elas ficam aqui no sombreamento de é um sombrito na verdade é um pouco elas pegam um pouco de claridade dos cinquenta por cento e outro outro pouco de setenta porque elas ficam na divisão do sombrito mas assim elas ficam mais baixa eu percebi que é uma planta que ela não pode ficar tipo igual as outras vandas na parte mais alta elas tem que ficar um pouco mais protegida pelo menos aqui no meu orquidário é assim que eu cultivo elas mas é uma é uma planta assim bem tranquila olha aí é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de ver essas lindezas olha muito obrigada a todos por terem assistido olha só pessoal quantas vezes essa mocinha já floriu fora aqui ó nem dá mais para ver mas olha aqui ó tá vendo tudo isso aqui ó são marcas de florações e eu espero muito que vocês tenham gostado pessoal até o próximo vídeo não esquecer de avaliar curtindo comentando se possível compartilhando que me ajuda muito e é isso pessoal assim que abrir todos os botões eu venho e faço outro vídeo para dividir com vocês essa lindeza pessoal até o próximo vídeo e aí